Chega pra cá 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 Passou a pecar E é por esse motivo que eu quero que as mulheres Virem a maçãzinha lá pra frente Vai Essa galega aqui, ó O sangue é de petrolina A do meio É a Ana Paula Aqui de petrolina Sangue temeroso Juntar Pernambuco com Bahia Tem que dar isso mesmo Vai lá Pega na rodinha da saia Vai É na peneira, na peneira 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 Mocréias, fora Mulher feia e jegue ruim O Paulinho que tome quando Paulinho, o som que tome quando Porque mulher feia não é comigo não Eu vou trazer homem na parada Que a mulher grita Vem a macharada, macharada Vem, vem Todo bichinho Vem, vem, vem Vai Aí Vem, vem, vem Encha aí Esse negócio É na peneira, na peneira, na peneira Bora Cai fora Galera Eu Me sinto feliz demais Porque numa multidão dessa Pra mais de 40, 50 mil pessoas Eles só arrancaram 5 gritinhos Tanto menino novo E só arrancaram 5 gritinhos É claro Com a minha idade Novinho como sou E gostosão quanto eu sou Tem que arrancar grito até dos homens Olha o balançado, cara Olha o balançado, cara Não tenham vergonha Sou livre, solteirinho e gostosão Olha o balançado Xandio da Bahia Quando me vê e vê o meu rebolado Com aquele bumbum dele Ele cai fora Porque o meu é muito mais gostoso Olha pra isso, olha É fraco não, cara, é A galera da TV Grande Rio E da TV São Francisco Quando encosto em mim Fico com medo Porque eles trabalham com a mídia E eu trabalho com o povo Olha pra isso, olha Aquele ator de novela Reinaldo João Biquini Leonardo de Cabra Perto de mim É uma lástima Porque na verdade o gostosão sou eu Eu arranco o grito até dos homens Ei, cara, ó, você aí, ó Você Você é bonitão com uma zorra Cabelinho amarrado, hein, velho Sei não, hein Você é bonitão com uma zorra Agora perto de mim tu some Porque um remeleste Esse só tem eu, ó Esse é a mexida da pisadinha, ó Eu paro, eu paro o trânsito Porque a idade permite Olha o olhado do cara, ó De matador Valeu! Vou dar uma oportunidade a essas crianças Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá De frente, vai! 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 Uh! Uhhh! Uma!